Arranca hoje a terceira edição do Diário Fogo International Film Festival. A edição deste ano homenageia Sara Molduror, uma das primeiras mulheres negras a realizar um filme de ficção, mas outros nomes do cinema e produção audiovisual cabo-verdiano serão também homenageados durante o evento que acontece nos dias 6 e 7 na cidade da Praia e de 8 a 12 de novembro na Ilha do Fogo. 125 filmes de 82 países participam na terceira edição do Diário Fogo International Film Festival que acontece nos próximos dois dias na cidade da Praia e de 8 a 12 de novembro na Ilha do Fogo. Um evento exclusivo de exibição de filmes e conteúdos audiovisuais produzidos por cineastas de praticamente todo o mundo. A edição deste ano homenageia Sara Molduror, uma das primeiras mulheres negras a produzir um filme de ficção. Ainda sob o lema escolhido para esta edição, o papel do cinema na construção da nação, outros nomes do cinema e da produção audiovisual cabo-verdiano serão também homenageados. É 12 dias ali na praia e depois mais 5 dias no Fogo. Tudo que a semana ali é atividade de cinema, ensina sobre cinema, ajuda a jovens que têm seus projetos, realizadores de cabo-verde e também que os realizadores que têm projetos que têm cabo-verde, firme Marquete e Manhã, hoje editado de Tobás Cisaltino Ramos, papel com estudantes e tem aquela grande homenagem a Sara Molduror, que é a maior cineasta, pioneira e inspiradora para nós tudo. É um momento de festa também de celebração de cinema africano e cinema mundial, mas também é uma forma de mostrar a cultura de cabo-verde e de África, de certa forma. Na Ilha do Fogo, o Festival de Cinema acontece de 8 a 12 de novembro e durante os 5 dias a organização cogita a gravação de um curta-metragem sobre Talaia Baixo e preservação de patrimónios culturais da ilha. Dos filmes que serão exibidos na Ilha do Vulcão, três são candidatos ao Prémio Internacional Oscar, o que para Jimmy Pires mostra que, apesar de pouco tempo de existência, o Festival de Cinema de Cabo Verde está a conquistar o seu espaço na Arena Internacional. Lá na Fogo tem algumas atividades no Mato Talista, que é uma coisa que é importante, que é um filme que o Sabá grava sobre Talaia Baixo, um curta-metragem sobre Talaia Baixo, que Talaia Baixo é de que é música de cabo-verde e dança. Então, não quero valorizar, não quero resgatar coisas de fogo que estão no esquecimento também. O Sabá tem 20 prémios, na todas as categorias, mas o Sabá tem tchau homenagens e tchau a distinção para as cineastas, mas não só, também o Sabá tem distinção para pessoas de terra. Por exemplo, Sete Estrelas vai ser homenajado, Orlando Jombo do seu grupo, Nho Johnzinho de Chan, Henrique de Pina de Talaia. A edição do 2023 traz novidades e integra o filme Africa Lab e sessões de mentorias. Um projeto direcionado aos jovens cineastas de Cabo Verde ou para aqueles que têm interesse em aprender sobre cinema e produção audiovisual. Para nós, este programa que existe dentro deste festival, que chama Africa Film Lab Filmmaking Mentorship, é uma coisa que é criada precisamente para poder dar mais valia às cineastas de Cabo Verde, mas sobretudo para os jovens que querem produzir ou que estão interessados em aprender um pouco mais sobre cinema. A abertura oficial do Jardufogo Internacional Film Festival foi presidida pelo Presidente da República, José Maria Neves, que já considera a iniciativa como um evento cultural de grande importância, não só no cenário nacional, mas também na promoção do cinema Cabo Verdeano a nível internacional. Ainda hoje, a organização e os cineastas internacionais que estão no país vão visitar as escolas secundárias da praia para intercâmbio académico e cultural com estudantes e a apresentação de histórias e imagens africanas através da exibição de filmes e artes visuais.